What's in my bag? Nossa! What's in my bag? É, international. É porque eu sou poliglota, entendeu? A gente fala várias línguas e eu confundo um pouco. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje eu vou falar sobre... É um vídeo que tá... Eu, assim, não acho graça fazer, mas tem gente que gosta. Como pedem bastante, eu resolvi fazer de uma vez. Que é o que eu tenho na minha bolsa. É engraçado isso, porque é uma coisa íntima, né? E vocês vão ficar frustradas, porque assim, eu sou a pessoa mais careta na bolsa. Não sou daquele tipo de mulher que tem uma bolsa lotada de coisas de beleza, nada disso. Mas eu tenho o básico. Primeira coisa que mulher tem que ter na bolsa, começa. Número 1. O organizador de bolsa, na verdade. Vocês nunca vão ver na vida a minha bolsa bagunçada. Na vida, pode abrir assim, tipo, sem querer. Olhar rápido, não é surpresa. Eu sempre vou ter um organizador de bolsa. Isso aqui você compra em qualquer lugar. O meu é da Mugi, que eu compro porque ele é menorzinho. Eu já comprei aqui, aqui no Brasil. Esse não tem no Brasil, meninas. Mas eu já comprei aqui, ele é um pouquinho maior. Eu gosto desse porque ele fica todo acoplado. Então, o que que eu faço? Eu troco... Essa é a minha bolsa do dia a dia. Vocês queriam que eu mostrasse tudo do dia a dia, então eu vou mostrar. Sem falsidade. E eu tenho a minha bolsa que eu vou pra academia. Que daí é a outra bolsa. Que eu gosto de segmentar as bolsas, entendeu? Então daí eu divido as carteiras e tudo mais. Porque senão eu levo coisas que não precisa pra um lugar e pro outro. E também não tenho o hábito de ficar trocando de bolsa. Como tem muito evento à noite, aí eu levo uma... O que eu vou mostrar pra vocês, que é uma coisinha de emergência. Que é pequenininho. Que é pra retocar a maquiagem. Primeira coisa. Carteira. Minha carteira não é o tipo da carteira de menina. É de menino. Que é aquele porta-cartão. Porque eu percebi assim, ao longo do tempo, eu já tive aquela carteira. Eu achava o máximo. Uma mulherada tirava aquela carteira mega, abria. Tinha 15 mil coisas dentro. Eu achava aquilo o máximo, né? Olhava. Sempre a carteira era linda. Só que aí eu percebi que nunca dava certo comigo. Porque eu não tinha como encher aquela carteira. Porque eu era uma pessoa prática. Então, só enchia de tralha. Quanto mais fácil você dá, né? Mais tralha vai com papelzinho, não sei o quê. Então, eu segmentei a minha carteira. E a anos luz, eu uso essas carteiras menorzinhas. Que tipo, tem essa. E tem essa aqui, que é a minha da academia, que eu trouxe com alguns outros cartões. Então, põe cartão aqui, dinheirinho aqui. E a carteira de motorista. Que já é o bastante. Você não precisa mais carregar nada. Porque hoje é cartão pra tudo, foto pra tudo. Então, logo você não precisa ficar carregando tralha. Tem uma coisa que eu não desgrudo. Que é o meu bloquinho de anotação. Olha o tamanho do negocinho. Que é quando eu preciso anotar alguma coisa. É um caderninho micro. Tipo, micro. E eu carrego aqui dentro. Hoje em dia, com essa história de ficar anotando tudo no iPhone. Eu diminuí, né? Aquela coisa. Ah, vou pegar meu caderno. Não, não pego. Aí, acabo anotando no iPhone. Mas eu ainda carrego ele aqui. Com medo de ter que escrever e não ter. Aí, eu tenho o meu porta-chaveiro. Vocês estão vendo que é uma coisa careta, né, gente? Não tem graça. Eu não vou tirar nada aqui de dentro. Vocês achem muito... Aí, tem meu porta-chave. Que é o meu porta-chaveiro. Que também poderia ter só a chave? Poderia, porque é pouquinha chave. Eu reduzi o tanto. Coisa que mais tem aqui, assim, que tem de monte. É isso. Cabo. Toda vez que vocês me encontrarem, se vocês estiverem precisando de bateria. Eu vou ter uma bateria extra dentro do meu... Das minhas coisas. Com vários cabos. De vários tamanhos. Então, eu tenho esses cabos pequenos, médios, longos. Que eles vão se acumulando dentro da bolsa. E essa é a minha bateria extra nova, aliás. Que ela dá quatro cargas. Mas olha o tamanhinho dela. É daquela marca Anker. Que eu já fiz o review deles. Lá no site, eu uso ou essa. Ou um tamanho de iPad. Que é mais fininha. Mas depois dessa, eu não consegui mais não usar essa. Que é da Muffi. Então, tem duas marcas de bateria extra que eu uso. Olha a finura dessa. Super levinha. Que é o Anker. Que ela é mais rápida. Ou é a... Vai virar dez vídeos aqui, né? Ou é da Muffi. Então, os meus cabos eu compro preto. Porque daí combina com a bolsa. Se eu tiver que carregar, eu não vou sair com aquele cabo branco da Apple. Então, eu ponho isso dentro. E aí, o rabetinho que vai aqui pra fora do meu celular discretamente. Ninguém precisa ver que eu tô carregando. E eu não sou daquela louca que sai com o cabo, a tomada, tudo junto. Procurando uma tomada dentro do restaurante. Porque cada um tem que ser... Tem que ter a sua bateria extra, gente. Não dá. Eu vejo um monte de gente assim. Sai cabo do além com a tomada. E todo restaurante que para, vai lá na tomada. Não gosto. Eu gosto de ser independente. Aí, a gente tem o rolinho tirapelo. Que é aquele micro. Que é ótimo isso aqui. Eu carrego isso aqui. Eu sou viciada. Isso aqui. E compro em qualquer supermercado, tá gente? Carrego mesmo aqui. Não tem como ficar sem. Tenho lencinho umedecido. Que é pra tirar a maquiagem ou alguma coisa borrada. Compro também pacotinho fininho. Bem levinho. Você não precisa comprar aqueles pacotes mega. Você pode ter um pacotinho muito menor. Na sua bolsinha. Pra não pesar. Depois, eu tenho óculos. Eu não uso óculos ainda. Mas eu tenho que, né? Tipo, vou afastando. Aí, eu comprei esses daqui. Dessa Easy Peasy. Que é ótimo. Porque ele dobra. Então, assim. Eles são super bonitinhos. Eu não vou colocar aqui. Que eu vou ficar com vergonha. Meu marido ama. Quando ele vê diócaros. Ele fala assim. Ai, não põe. Deixa eu tirar. Vamos falar. Ai, que bonitinha. Porque tá ficando velhinha, né? Esses aqui. Ó. Esse é pretinho. Super básico. Tem quadradinho. Tem redondinho. Não vou colocar. Não adianta. Não adianta. Fica sacada. Aí, você tem de um ponto. De um ponto e meio. De tartaruga. Tem de vários. Tá imundo. Por que que eu carrego? Porque quando. Essa, como é a bolsa oficial. Quando eu tô no avião. Ou alguma coisa assim. Que eu tenho que preencher em viagem. Normalmente é o que eu uso. E ele dobra. Ele fica minúsculo. Eu já vi pra vender aqui. Eu não sei aonde agora. Mas eu achei muito, muito bom. Esse. Essa caixinha dele. Esse case é de feltro. Que é ótimo. Que você também limpa nele. Aí, eu tenho um espelhinho. Que eu quase nem uso. Mas quebra um galho. Porque eu gosto de ficar vendo de lado. De costas. Não gosto só de sair de olhar de frente. Que é um espelhinho. É da Chanel. É chiquérrimo mesmo. Amo. Mas pode ser qualquer espelhinho. Ele tem o de aumento. Na verdade, eu ganhei numa necessária da Chanel. E aí, eu amei. Porque ele é quadradinho. Fininho. E ele tem o lado que aumenta. E o lado normal. Eu tenho um lip balm da La Mer. Que é esse aqui. Aquele hidrata. Muito, 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 muito mega. Maravilhoso. E quase fecha a feridinha. Assim. Por isso que eu gosto de ter aqui. Pra quando eu levo no avião. Mas eu tenho esse aqui da Bioderma também. Que é tipo uma manteiguinha de cacau. Que eu já mostrei. Já tem matéria do site também. Os lip balms. Que eu uso. E eu tenho esse. Que é da True Match. Que é aquilo que eu falei. Ai, agora que eu achei. O dia que eu fui fazer. Pra vocês o vídeo de coisa que eu tinha trazido. Eu não tinha trazido esse aqui. Esse aqui é ótimo. Maravilhoso. Ele tem uma esponjinha aqui na ponta. E você vai girando. E ele vai molhando. E esse aqui é maravilhoso. Porque eu acho assim. Vamos lá. A boca. Você não precisa estar com batom o dia inteiro. Mas você precisa ter um lip balm. Pra dar uma hidratada. Isso aqui. Sei lá. Tá com olheira. Não dormiu direito. É bom. Então é tipo formato de caneta. E nada atrapalha na bolsa. Não dá pra ter aquelas bolsas. Que você fica caçando tudo. E dentro desse organizador. Eu tenho tudo segmentado também. Então aqui é o espacinho do lip balm. Aqui é o espacinho de não sei o que. E eu não fico que nem uma louca. Caçando aqui dentro. Aí eu tenho essa água termal da Lamer. Tudo Lamer, né? Eu podia ter trocado. E fazer. Ai não, gente. Eu uso essa daqui e tal. Mas essa daqui. Eu cargo na bolsa. Porque eu não fico. O dia inteiro. Me espirrando. Fica uma daquela da La Roche azul com zinco. Fica dentro do carro. Mas essa daqui é ótima. Porque eu já lembro que eu não tiro quando eu vou viajar. Porque pra avião realmente faz uma mega diferença. E quando eu faço alguma coisa de peeling. Algum laser. Alguma coisa no rosto. Eu tenho isso aqui pra o dia inteiro no carro também. Porque é ar-condicionado em tudo quanto é lugar. Não pode deixar ressecar o rostinho. Aí. Então. Minha bolsa praticamente é isso, gente. Aí. Eu tenho uma sub-bolsa. Uma sub-necessaire. Que é essa micro aqui. Que titica. Que é a que eu levo. Quando eu vou sair pra algum lugar que eu tenho aquelas bolsinhas menores. À noite. Eu levo normalmente essa. Tem isso aqui da MAC. Que tem um pouquinho de cor. Óbvio que assim. Aqui dentro vai o que eu vou usar à noite. Então o corretivo já tá aqui. Eu pego e coloco aqui dentro essa bolsinha. Que essa vai ficar dentro da bolsa que eu vou sair. Mas aí eu tenho o batom que eu tô usando. Que eu me maquiei à noite. Eu ponho aqui. Neste caso agora. Tem esse da MAC. Que é tipo aquele lápis. O seguinte. Essa cor de batom que eu tô. Eu posso passar esse rosinha. Que fica quase transparente. É tipo um hidratante de boca. Mas com cor. Por isso que eu falo pra vocês comprarem em micro. Olha que fofo. Essa proteína da RD. SHRD. Que é aquela do cabelo. Que agora que eu tô platinada. Durante o dia. Precisa hidratar. Então eu ponho ou óleo. Ou isso aqui. Que é aquela proteína que tem do potão. Só que eu comprei pititico. É muito fofo isso aqui. Então tudo de pequenininho vai dentro da bolsa. Esse corretivo também pequenininho. Da Urban Decay. Que é minúsculo. Que isso aqui tudo tem naquela. Quando você vai nas lojas. Se você procurar as miniaturas. Você vai achar. E tem. Isso aqui na Sephora. Tem um monte na hora que você vai passando no caixa. Tem as miniaturas de tudo quanto é coisa. Esse creminho da Lancome. Que na verdade eu ganhei. Foi a amostra. Mas tem pra comprar lá também. Que daí eu uso pra passar aqui. Quando tá muito ressecado. E aí tem os potinhos da La Mer. Que eu ganhei de. Quando eu compro algum creme. Eles dão. Que eu encho. De manteiga de karité. Que também eu passo no cabelo. Então agora é tudo função cabelo. E rosto. Fora essa futilidade. Vocês nunca vão me ver saindo com. Sei lá. Tem umas coisas muito trash. Que mulher. Escova. Pente. Sai de tudo de dentro da bolsa. Tem gente que tira tipo a escova. Eu já vi isso. Tipo. A pessoa começa a escovar na frente. Todo mundo gente. Meu Deus. Assim. Sei lá. Vai no banheiro. Tá. Né. Escova. As pessoas tão conversando. Ela tira no restaurante. Começa a escovar o cabelo. Eu acho assim. Meio. Enfim. Então minha bolsa. Praticamente é isso. Não tem nada além disso. Vocês viram que não tem muita graça. Mas eu acho que. Rolinho tira pelo é maravilhoso. Essencial. Corretivo lip balm. Tem que ter. E bateria extra. Pra mim. É primordial. Não dá pra sair sem bateria extra dentro da bolsa. Então é isso gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. Pergunta aqui. Eu mostrei tudo. Não neguei nada. Não só neguei informação. Mas quem quiser. Curte. Comente. Se inscreve aqui. Ou entra lá no site. Até tem uma matéria de necessaire. Super boa. De o que carregar na necessaire. Quem quiser. Entra lá. Que é o www.hipnotique.com.br Ou no Instagram. Que é o. O arroba hipnotique. Ou arroba Fabiola Cassim. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.